Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Gravida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na Pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minha sabia Igual a escuta, brinco, meu vinha, tchega Tomo, 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 tomo na Pepeca Tomo, 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 tomo na Pepeca Tomo, 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 tomo na Pepeca Tomo, 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 tomo na Pepeca Tomo, 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 tomo na Pepeca